Esse é meu rio Uma atriz que se preocupa com o próximo, Lucy Regnault Fernandes. Seu trabalho é muito importante como voluntária. Lucy, você tem o nosso aplauso, é com você. Esse é meu rio Atriz de vários sucessos, já passou pela TV Globo, TV Record, teatro, musicais, é missa com faixa e tudo, da maturidade, mas agora ela vem com uma campanha muito mais forte, muito mais poderosa, que é o combate ao câncer, acordar as pessoas e mostrar a prevenção dessa doença, que ataca silenciosamente. Por isso que eu fiz questão de trazer a Lucy Regnault Fernandes, porque ela agora é o símbolo dessa campanha, não é, Lucy? É, boa tarde, Resc, um prazer estar aqui com você. E realmente foi uma surpresa para mim, apesar de que desde 2013 eu já participo com esse site, Prevenção do Câncer de Mama. Fui convidada a cedir minhas imagens como voluntária, eu, Regina Duarte, e agora eles resolveram fazer um evento muito maior. Eles estão fazendo, inclusive, as revistas em quadrinho, com as minhas imagens, para mostrar para as pessoas, nas escolas, já começarem a se manusearem, as meninas, mocinhas que vão começando o desenvolvimento da mama, para que elas já tenham conhecimento de como funciona essa prevenção. Você tem que viajar pelo Brasil? Como é que funciona? Você vai receber uma homenagem? É, no dia 17 de julho, eu fui convidada pela ONG, através do site, www.untoquesempreconceito.org.br. Nesse site, vai vincular toda a minha imagem, e inclusive ontem já mandei novas fotos para eles, e uma autorização da imagem, e através dessa imagem, desse site, vai gerar um novo trabalho, que, através das revistas em quadrinho, para ser distribuída em todo São Paulo, em todo o Brasil. Eu espero que eles também tragam para o Rio de Janeiro, inclusive vou pedir para que aqui também, no nosso meio, haja uma divulgação em massa. Inclusive pediram a ajuda da rádio, vamos pedir para o César Guerreiro, através da rádio Copacabana, para que ele também nos ajude na divulgação. Ele se prontificou imediatamente, porque ele é uma pessoa muito ligada a esse tipo de trabalho social também. Eu acho que toda a imprensa vai se mobilizar, no momento, tem essas corridas pelo aterro, que acontece sempre, já havia corridas também pela Avenida, lá em São Paulo, Então, eu acho que todo esforço é pouco. Exatamente. Você sabe que a mortalidade é muito grande, de mulheres com câncer de mama. E hoje, a gente é tão esclarecida, com a televisão, com todos os meios de comunicação, e ainda existe um número assim, imensurável. Você não tem noção, de por dia, quantas mulheres são diagnosticadas com câncer de mama. Eu mesma estava apavorada. Mês passado, apareceu um nódulo, eu corri no médico, fiz mamografia, fiz ultrassom, fiz ressonância magnética, é só um nódulo de gordura. Mas por quê? Porque eu tenho esclarecimento, eu corro atrás, eu gostaria muito que essa campanha favorecesse muito, e acordasse as mulheres, para que se preocupassem mais com a saúde. Agora, aproveitando aquela nossa visita aqui no programa, eu queria, o que você tem feito artisticamente? Você trabalhou com a gente no Brasil de janeiro a janeiro, que está para voltar, estamos esperando só fechar o teatro, e televisão. Então, eu trabalhei bastante, fiz várias, participação em várias novelas, desde de Cama de Gato, Tempos Modernos, Viver a Vida, Fina Estampa, Ti, 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 ai, participei muito com Jack Eclé, foi assim, fantástica, uma experiência maravilhosa. E a última que eu fiz agora, Alto Astral, o casamento lá do Tiago, e Amor à Vida, gravei bastante, e agora o Pé na Cova. Não está no ar, né? Semana passada, não, ainda vai voltar, vai ser reiniciado, e está voltando com tudo. E o Mestre Falabella? Ah, ele é ótimo, maravilhoso, adorei. Uma gracinha. Travar com ele, eu nunca tinha gravado Pé na Cova. Bom, cinema você também, eu soube que vem com três filmes novos, que é isso? Não, é que eu fiz o Bicho Esquisito com a Thaís Campos, minha professora, eu fiz o curso com ela, fiz um com a Sininha de Paula também, e depois eu fiz os Penetras, uma participação lá no Palácio do Cateite, convidada de honra da Suzana Vieira e do Miele Bôscoli, então foi, assim, fantástico. E depois eu fiz opostos com o Daniel Santos, que é o diretor de fotografia da Globo, e agora o último, eu participei, para minha surpresa, adorei, com o Rodrigo Santana, o herdeiro. Santoro? Não, Santoro. Santana mesmo? Ah, é o do Zorra. Claro, porque você era o Santoro. Ah, e antes... São dois, pois é. São maravilhosos, né? Acho que só filmam no exterior, né? Eu fiz uma acionista, né? Toda matrona lá da empresa, que o pai deixou para ele como herança. É um filme maravilhoso. Vocês vão rir muito. Lucie, quem quiser te contratar para algum trabalho, você quer deixar pela internet, ou um celular, como você quiser. Você tem empresário, eu não sei. É, o Dolce, que é o meu amigo, que agenda tudo para mim, me acompanha, é uma pessoa muito eficiente. Tem um contato, então. É, o meu telefone é 21-981-35-8272. O meu e-mail é lucie, com Y, rfernandes, arroba hotmail.com. Obrigado, Lucie, pelo seu trabalho agora, artístico, e esse de suma importância, que você é uma embaixatriz, né? Dessa causa. Mercosul. Eu também sou embaixatriz do Mercosul, né? Até o ano que vem ainda estou com o título, né? Meu Deus! Eu fui convidada para participar do Miss Universo. Bem? Em setembro. Da maturidade. Da maturidade, claro. Como Miss Brasil, vou para o Miss Universo. Que bom! Você dorme que horas? Às duas, três horas da manhã. Obrigado, Lucie. Você vai responder muitas coisas. E outra coisa, agora eu gostaria de deixar um pedido, se for possível, eu gostaria de colaborar muito com o Inca. Eu sei que é uma entidade que trabalha muito com câncer, a prevenção do câncer também. E a minha imagem, desfile, o que for possível, eu gostaria de fazer. Eu fiz um juramento no leito de morte do meu marido, que ele faleceu com câncer, que eu doaria todos os cachê, todos os meus trabalhos em benefício do Hospital do Câncer. Eu sou da Rede Feminina de Combate ao Câncer, as Rosinhas de Cuiabá, Mato Grosso. Participei muitos anos, com muito orgulho, e eu gostaria de continuar aqui no Rio também, fazendo esse trabalho, como estou fazendo em São Paulo. Muito obrigada, Fernando Resch. Obrigada, Canal 26. Da NET. Da NET, gente carioca. Obrigado, Lucie, obrigado. É isso aí, trazendo gente da melhor qualidade. Fernando Resch. E lembre-se, sempre às quintas-feiras, à meia-noite, no canal 26 da NET, um programa inédito. E outros horários subsequentes. Antes de trabalhar, antes de fazer a barba, cinco e meia da manhã. Depois chegou do trabalho, nem dê bom dia à sua esposa. 17h30, estamos lá. E meia-noite, um programa inédito, é claro. E domingo, o seu time está perdendo, o meu perdeu. Feio esse fim de semana. Vira logo, 17h, estamos lá. E já vamos lá para a nossa sede, a gente não pode viver mesmo. São os nossos comerciais. E Martinho da Mila, Paulinho da Viola, esse é meu rio. Supervideoprodutora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas de reportagem. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 22671634 22476017 2267.